O que não vens daí lá vai-te comigo ao Mississippi, de hoje? Canta-me, Nina Simone, eu respondo-lhe, eu vou para o quê, menina? Se levando aos pares de Paising Tree. E lhe mostraste tudo o que fez na tua válvula de um vinho ápido. Eu adiante-me, vindo longe, as colas mais altas da América, que a tua raça desligou. Criando-lhe a flor, dando-lhe a gosto de secar-te. A lua digna, que levaste aos bares. A lua digna, que levaste aos pares. A lua digna, que levaste aos pares. A lua digna, que levaste aos pares. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL